Mas afinal, por que o MEI tem que regularizar as suas dívidas até 31 de agosto? Vem comigo nesse vídeo para você ficar sempre muito bem informado. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Eu não sei se você sabe, mas a data limite para regularizar os débitos do microempreendedor individual é o dia 31 de agosto de 2021. Por quê? Porque a partir de setembro a Receita Federal vai encaminhar essas dívidas do microempreendedor individual lá para a dívida ativa. E este encaminhamento vai caracterizar um custo adicional para você, se você não tomar uma atitude até 31 de agosto de 2021. Isto vai prejudicar você, pois você vai acabar pagando mais. Quando é enviado lá para a dívida ativa, você paga taxas a mais, você vai pagar inclusive honorários advocatícios. É exatamente isso. Então é importante que você busque ajuda, se você não souber, busque ajuda de alguém para regularizar esta sua dívida até 31 de agosto de 2021. Você pode pagar à vista ou até mesmo fazer um parcelamento para não perder a condição de MEI também. Pois um outro fato é assim, se você também não pagar esta dívida, você começa a ficar irregular com a Receita Federal, daqui a pouco você não consegue sequer emitir as notas fiscais e aí você vai ter um baita de um problema. Não perca esta grande possibilidade que nós temos aqui, que é de continuar como microempreendedor individual, pagando uma taxa muito baixa, que comporta-se inseguramente dentro do que você precisa fazer para se manter como microempreendedor individual. Agora comenta aqui o que você achou deste conteúdo. Ele foi útil para você? Se ele foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ele pode ser útil para mais pessoas, aproveita para compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. vamos espalhar esta informação como forma de promover um bom e saudável debate, ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei neste vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós produzimos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para te encontrar num próximo vídeo.